Tem um capítulo na sua história que é o Matheus. Sim. Você convive com o Matheus mais do que você conviveu, acho que, com qualquer pessoa, até mesmo num relacionamento, num casamento. Vocês viajam o tempo todo, passam fins de semana, anos e anos juntos. E vocês, como a gente sabe, não são caras tão iguais. Tem suas diferenças. Como é... Como é que... No começo, como era o Matheus, sua relação com ele? Foi fácil de vocês encaixarem? E como é que foi durante todo esse tempo que muita coisa saiu de briga? A gente sabe que vocês já desentenderam em algum momento. Houve fases que não estavam tão boas. Como é que é a vida ao lado de outro cara, que é um parceiro profissional? Cara, analisando hoje friamente, quase 17 anos depois, é como se a gente fosse... Nós fôssemos dois irmãos que se conheceram mais velho. Basicamente é isso. Então esses desentendimentos, todas essas coisas, acontecem como acontecem com dois irmãos que moram na mesma casa, que têm pensamentos diferentes. E, enfim, 17 anos depois, tudo é diferente. Primeiro porque a gente começou aquele processo ainda muito jovem, e realmente, de vez em quando, você quer bater de frente, porque a gente é assim. Quando você tem duas personalidades diferentes e fortes, você vai ter esses choques. Mas eu acho que também, a partir do momento que você começa a respeitar a pessoa que está ali do seu lado, e pensar, e olhar, e analisar, pô, nós temos a mesma vida, a gente está na mesma correria, você começa a ceder um pouco mais, você começa a deixar o ego de lado. Porque eu acho que o que estraga qualquer relação é isso, é o ego excessivo, é você querer ser sempre o dono da verdade. Então, a gente foi aprendendo a conviver de uma forma muito respeitosa um com o outro. Ceder, né? Na vida é assim, você não pode estar certo sempre, você tem que ceder. E aí, cara, nesse sentido, 17 anos depois, a gente está vivendo, com certeza, a nossa melhor fase. É, né? A gente vê pelas postagens, pelas viagens. É porque, realmente, eu acho que todo aquele peso que a gente tinha, que a gente foi carregando nas costas, né? Até pelo fato de você, que a gente estava falando ontem, da importância da dupla no contexto geral, dos problemas que foram acontecendo depois, com os sócios e tudo mais, a gente foi carregando um peso muito grande, e parece que, de uma certa forma, a gente tirou esse peso das costas. E isso, esse alívio, essa respirada, somada com esse respeito mútuo que a gente tem um pelo outro, né? De saber que a gente está junto ali, em prol desse objetivo. E aí, parece que vocês lembraram dos dois moleques que se conheceram. É, só que agora mais maduros, né? Pais de família, enfim, com alguns sonhos realizados, outros sonhos a serem realizados, mas, acima de tudo, mais equilibrados e mais maduros, né? Isso faz uma diferença muito grande também. É excessivo, é você querer ser sempre o dono da verdade. Então, a gente foi aprendendo a conviver de uma forma muito respeitosa um com o outro. Ceder, né? Na vida é assim, você não pode estar certo sempre, você tem que ceder. E aí, cara, nesse sentido, 17 anos depois, a gente está vivendo, com certeza, a nossa melhor fase. É, né? A gente vê pelas postagens, pelas viagens. É porque, realmente, eu acho que todo aquele peso que a gente tinha, que a gente foi carregando nas costas, né? Até pelo fato de você, que a gente estava falando ontem, da importância da dupla no contexto geral, dos problemas que foram acontecendo depois com os sócios e tudo mais, a gente foi carregando um peso muito grande e parece que, de uma certa forma, a gente tirou esse peso das costas. E isso, esse alívio, essa respirada, somada com esse respeito mútuo que a gente tem um pelo outro, né? De saber que a gente está junto ali em prol desse objetivo. E aí, parece que vocês lembraram dos dois moleques que se conheceram. É, só que agora mais maduros, né? Pais de família, enfim, com alguns sonhos realizados, outros sonhos a serem realizados, mas, acima de tudo, mais equilibrados e mais maduros, né? Isso faz uma diferença muito grande também. Teve algum momento que correu o risco da dupla separar? Existiu algum ponto? Cara, acontece de tudo, né? Eu já tive vontade de parar de cantar, de falar, pô, eu não quero mais isso. Por quê? Porque chega um momento que você está extremamente desgastado fisicamente, emocionalmente. Então, não separar a dupla, mas parar de cantar mesmo, mudar de profissão. Falar, não quero mexer mais com isso. Passou para a cabeça mesmo? É muito para mim, já deu. Sabe aquele momento que você está meio frustrado com as coisas e falar assim, pô, o que eu estou fazendo aqui? Enfim, mas são pequenos lapsos isso aí. Na nossa profissão, as pessoas não sabem como funcionam os bastidores, né? A própria cabeça das pessoas. A gente vive num mundo de pessoas angustiadas e deprimidas. Que vivem a ilusão de uma coisa, né? Que vive um mundo de aparências, mas que está sempre sozinho. Por mais que esteja cheio de pessoas em volta, está sozinho. Enfim, com essa pressão toda, com privacidade sendo devastada. Então, isso mexe com a cabeça das pessoas. A gente tem que pensar e analisar que, como seres humanos, isso tudo é muito pesado, né? Você está ali dentro de um quarto de hotel sozinho, aí você vai para um show e todo mundo quer pegar em você, quer encostar em você. Aí você tem a pressão de cá, você tem a fofoca de cá. Você tem óbvio, você precisa de gravar coisa nova, você... Enfim, é muita pressão na cabeça. Se você não estiver bem, se você não estiver com a cabeça boa, se você não estiver focado, se você não tiver um apoio familiar, se você não tiver, enfim, tudo isso para te socorrer nesses momentos ali, você vai ficar angustiado, você vai ficar deprimido, você vai, com certeza, falar, pô, parece que eu não queria mais isso para mim, parece que o meu sonho está se tornando um pesadelo, entende? Então, mas isso acontece, são lapsos que acontecem, mas aí, dois, três dias depois, você fala, pô, eu amo fazer isso aqui, cara, é isso mesmo que eu quero. Eu entrevistei aqui muita gente que é um dos mais alguma coisa. Vocês não são uma das maiores duplas da nova geração, vocês são a principal dupla da nova geração e você sabe disso. Como é que é isso? De você saber que você é o principal representante do maior movimento musical. Você sabe que eu estava conversando a semana passada, semana retrasada com um amigo nosso, que é o Euler Coelho, a respeito disso. A gente, quando você vive aquele lance ali, a sua visão é totalmente diferente, né? Você analisar a vida dos outros, o trabalho dos outros, a profissão dos outros é muito mais fácil do que você analisar a sua própria vida, a sua própria profissão. Cara, eu estou num movimento, num ciclo ali que eu estou vivendo ele. Sei que é o quanto a influência que a gente causa nas pessoas é importante pelo trabalho. Eu sei que a gente passa a ser um formador de opinião, mas fazer uma autoanálise da própria carreira é extremamente complicado, né? Como eu te disse aqui, olhar quem está de fora, olhar uma coisa, quem está vivendo aquilo todos os dias é um pouco diferente. Eu acho que quando a gente observa muito, eu sou um cara extremamente observador das coisas, você começa a querer fazer coisas diferentes do que as pessoas estão fazendo. Então, isso eu acho que fez uma diferença nesse sentido para o Jorge Matheus, né? Mas eu acho extremamente complicado fazer uma autoanálise da nossa carreira. Enfim, acho que a gente gosta muito de música, né? Isso é essencial. Gostar muito do que faz e saber da responsabilidade que é isso tudo, né? E lidar com as pessoas de um jeito diferente, querer a parte da humanização mesmo, que as pessoas nos vejam como um ser humano e não como... Eu já te falei isso outras vezes, eu sou meio anti-idolatria, né? Você, quando alguém pede para tirar a foto, você fala, tudo bem? Você cumprimenta a pessoa? Porque às vezes não te cumprimentam. Isso é estranho, né? Porque antes de qualquer coisa, eu sou um ser humano. E eu quero que as pessoas me vejam dessa forma. Enfim, a música, ela é um produto. Então, eu sou um vendedor também. Eu sou um ser humano que vende alguma coisa. Mas eu sei que isso mexe muito com a cabeça das pessoas, né? Eu sei o quanto o ser humano precisa de atenção e de carinho. E nesse sentido, eu sempre fiz o possível para dar essa atenção para as pessoas. E eu acho que isso também é um diferencial. E é automático. Não é pensado. É, não é. Tem pessoas que elas sugam toda a energia da gente, né? Tem outras que elas repõem essa energia de volta. Então, é complicado isso aí. Fazer essa análise, analisar, fazer uma análise da própria vida, da própria carreira. Não é fácil. Sei que você também não consegue fazer da sua própria, assim. Quando eu faço de vocês, quando alguém pergunta, eu ponho alguns pontos que eu acho que são importantes. Não sei se eles explicam. E eu queria saber se você acha que faz sentido. Primeiro que são dois caras bem diferentes musicalmente. Você e o Matheus. Geralmente, as duplas vão pelo mesmo caminho. Vocês não. São realmente diferentes. E vocês tinham estrutura, até outro dia, enfim. Foi o que fez sucesso durante muito tempo. Que eram de dois empresários que faziam coisas totalmente diferentes. Um era repertório, que vivia só para escolher música. E outro que vivia só para ver o show. O artístico e o comercial, né? Bem... É. E é muito difícil. Não é assim, né? As duplas não são assim. Os artistas não são assim. E olhando, comentar obra feita já, um jogo que o cara já... Analisar VT é fácil. Mas isso não parece que ajuda a entender um pouco o sucesso? É. Time. Time. Eu sempre falo isso. A gente tem que trabalhar todo mundo direcionando. Por mais diferente que sejam as peças, né? Por mais diferente que sejam as pessoas que estão envolvidas, o objetivo tem que ser sempre o mesmo. Todo mundo tem que trabalhar em prol de um objetivo. Então, quando você vê pessoas unidas em prol de um objetivo, só a força disso é gigantesca. Sem dúvida alguma. Não tenha dúvida sobre isso. E acaba que se acontece essa união em prol desse objetivo, o fato dessas pessoas, dessas peças serem diferentes, eu acho que potencializa ainda mais. Se todo mundo fizesse a mesma coisa... Concordasse em tudo. Então, tem essas discrepâncias ali de pensamento, de atitudes, que vão fortalecer ainda mais isso tudo, né? Enfim, com certeza isso faz todo sentido. Mas eu acho que isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Até no Corinthians. É, no nosso Corinthians. Você falou do Marquinho, vocês tiveram um rompimento recente, dois, três anos, dois anos atrás. E foi um parceiro a vida toda, deu um desentendimento ali. E vocês não são mais sócios. Sim. Quando você tira uma figura que cuidava só dessa área comercial, que é uma área que você não atua, né? Você está por outro lado. É difícil? A readaptação, ela é difícil? Ou vocês se prepararam para isso? Não, a gente ficou um pouco... Quando a gente se viu longe do escritório, da parte comercial, a gente ficou um pouco, assim, receoso. Cara, mas foi tão natural essa transição. Por quê? Porque muitas pessoas queriam contratar o Jorge Matheus e às vezes não conseguiam. Então todo mundo que não conseguia contratar o Jorge Matheus agora consegue. Porque é só ligar lá no escritório. A gente está lá para atender todo mundo e receber as pessoas e ver as propostas. Então foi uma adaptação. Foi sim, a gente separou, veio a pandemia. E durante a própria pandemia ali, a gente já começou a negociar o pós-pandemia. Então foi... Essa transição tem sido bem tranquila para a gente. A gente está, graças a Deus, trabalhando muito, muitos pedidos. Estamos fazendo as coisas que a gente quer fazer. Procurando fazer a melhor logística possível para não desgastar. E estamos conduzindo a nossa carreira, nós mesmos, da forma que a gente imagina que seja boa para nós. A loucura dos shows, daqueles vários shows por ano, vocês vão repetir ou algo que vocês não querem? A gente... A tendência é fazer coisas com mais qualidade, né, cara? Diminuir. Se você faz 200 shows por ano, a sua entrega vai ser comprometida. Você lembra do recorde de vocês? 228 shows no ano, eu acho. É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Chega o fim do ano e está morto. É, você não tem qualidade de vida, não tem qualidade de entrega. E isso tudo vai, ao longo do tempo, vai virando uma bola de neve, né? É isso que atrapalha a relação entre as pessoas também. Você está sendo sugado pelo trabalho. Então, você tem que trabalhar feliz. Tem que se divertir, tem que curtir aquilo tudo. E num contexto, como a gente estava falando, onde eu tenho filho, o Matheus tem filho, não tem por que a gente trabalhar para não viver isso de uma forma intensa, né? A gente tem que trabalhar para a família da gente, não para ficar longe dela. Vocês, você até falou de ego, né? O ego que quebra muito. Vocês são caras sem muito, ou pelo menos administram bem o ego de vocês. Não dão trabalho por conta disso. Houve algum momento da carreira que vocês se preocuparam de uma queda? Você falou, pô, eu acho que o Jorge Matheus, a gente está errando e a gente precisa sentar e repensar a vida? Claro, isso sempre acontece. Pela pressão, né? Que a gente estava falando para você. 17 anos parece muito tempo, mas quando você está ali nessa correria, você não percebe que o tempo passou tão rápido. Então, teve sim momentos que a gente era pressionado por um lado, por outro, e falar, pô, a gente não está... Não está... As coisas não estão indo tão bem assim, mas, cara, é trabalho. Aí você começa a trabalhar e vê que as coisas começam a tomar o eixo novamente. E a gente nunca pensou da forma, ah, eu quero ser o número um, número dois, número três. Não, acho que o grande problema é esse, você querer estar sempre competindo e querer estar sempre no topo das coisas. Eu acho que quanto menos você busca isso, mais satisfatório vai ser o resultado do seu trabalho, né? Faz o trabalho sem preocupar com muito número, com muito pódio, com muito troféu, com muita medalha, que eu acho que as coisas tendem a ser boas e positivas para as pessoas, que é para quem a gente faz música. Tem um lance, você e o Matheus sempre foram mais reservados, né? Com mídia, publicamente falando. Você fica no Instagram muito? Você é de fuçaco? Não, não sou, não sou. Mesmo quando? É, porque eu vejo que as pessoas estão muito viciadas nisso tudo aí. Tem gente... Estava vendo uma entrevista do Augusto Cury, né? Inclusive eu, que não sou tão viciado em telefone, tenho essa síndrome, que é a síndrome do pensamento acelerado. Eu acho que é tudo por isso, esse excesso de informação, essa loucura de você querer saber da vida de todo mundo o tempo inteiro, o que as pessoas estão fazendo. O que gera uma, digamos assim, uma falsa impressão de tudo, né? Porque a partir do momento que você começa a apostar a sua vida o tempo inteiro, você começa a falsificar, né? Você começa a mostrar para as pessoas o que você quer e não realmente a realidade. Então, nesse sentido, eu não curto muito ver e uso como uma ferramenta, mas não gosto de... Acho que a minha vida já tem muita coisa para eu fazer, para eu ficar ali viajando numa vida de mentira das pessoas, entendeu? Então, e por isso mesmo, por ser reservado, eu não vou entrar nesse assunto lógico, mas você teve em um momento a sua vida íntima, particular, exposta. Sim. E julgada e comentada pelas pessoas. Sim, sim. Esse momento é um saco? Com certeza. Com certeza. Te irritou? Te tirou do sério? Eu ficava sabendo, né? Eu ficava sabendo pelos outros. Você não ficava lendo comentário? Nunca, nunca. Nunca me preocupei com a opinião de pessoas que não fazem diferença para mim, entendeu? Eu me preocupo com o que a minha mãe pensa, o meu pai pensa, os meus amigos, mas gente que está ali, que eu nem sei quem é, que está ali só para me encher a cabeça e para me tirar a paz, não quero saber a opinião dessas pessoas. Enfim, até porque eu acho que ninguém tem direito de julgar e nem de dar palpite na vida dos outros. Por isso que eu nunca quis abrir, nunca quis usar a rede social dessa forma. Porque se eu usasse, realmente as pessoas poderiam vir ali e falar alguma coisa. Você deu uma abertura, né? Eu nunca dei abertura. Nunca liguei para alguém para dar palpite na vida de ninguém. Então, da mesma forma, eu não gosto que ninguém dê na minha. Isso é vida pessoal, né, cara? Cada um sabe o que sente, o que pensa. Então, eu analiso dessa forma. As pessoas estão cada vez mais intrometidas na vida dos outros. Então, a liberdade que as pessoas estão dando para todo mundo dar palpite na vida delas, eu acho complicado. Eu não dou. Se um amigo quiser me falar alguma coisa, venha, me ligue, me encontre e fale. Eu nunca dei intimidade para uma pessoa ir lá me julgar, porque eu não julguei ninguém. Enfim, mas eu entendo que é dessa forma. Essa foi a vida que eu escolhi, é uma vida pública. Porém, eu não fico olhando comentário dos outros de nada, porque para mim aquilo ali não vai fazer muita... Não tem muita importância e não vai fazer muita diferença. O povo gosta muito de dinheiro. Você teve uma fase de dar uma pirada? Porque na verdade você ganhava um dinheiro, mas também você não tinha como usar. Porque você tocava todos os dias e era aquela coisa... Tipo, não tem tempo, não tem tempo de viajar. Eu nunca viajei muito com grana não, cara. Porque, como você disse, a gente não tinha como usar todo esse recurso. Eu nunca gostei muito também de ficar calculando as coisas. E nunca fui muito ostentador, nunca, sei lá, nunca pirei com o lance de grana não. Acho que nesse sentido aí eu sempre fui bem tranquilo, sabe? Matei as minhas vontades que o dinheiro proporciona, que também eram coisas simples. Sou barato, cara. Não sou caro não. É mais tranquilo. É, nunca viajei com isso. Nunca tive vontade de ter um carrão, essas coisas, sabe? Porque o grande problema de você ganhar muita grana é que você vive no meio de pessoas que não ganham muita grana. Então é complicado isso, né? Por que adianta você ter muita coisa, mas os seus amigos não têm, a sua família não têm? Então ou você vai bancar todo mundo e viver um status que as pessoas querem que você viva, ou você vai ter uma vida tranquila e usar aquele dinheiro, lógico, para fazer algumas mudanças de vida para as pessoas mais próximas, mas sem viajar demais, sabe? Eu nunca... É aquele negócio. Como é que eu vou parar uma Ferrari do lado do ônibus, lotado? Acho que é meio discrepante isso, sabe? Não me sinto bem também, né? Não me sinto bem com essa questão. Então, matei sim algumas vontades, juntei dinheiro para comprar coisas que eu queria comprar, que eu acho que eram mais sólidas, comprar terreno, fazenda, essas coisas. Nesse sentido eu sempre pensei, eu vou fazer um pé de meia para mim, para a minha família, para eu ficar tranquilo. Então, eu sempre juntei mais do que gastei. Nesse sentido aí, fui tranquilo com relação a dinheiro. Tem um momento que todo mundo tem curiosidade, que é... Quando é que você olha e fala, estouramos? Você fala assim, meu Deus, está vindo dinheiro, está vindo show, o povo conhece a gente? Na verdade, o primeiro dinheiro grande que eu vi mesmo foi com direito autoral. Acho que 2007 mesmo, ali no início de 2007, final de 2007, na verdade. Porque como eu já tinha feito algumas músicas e elas já estavam tocando, e aquilo foi acumulando, acumulando, acumulando ali, né? Eu lembro que eu recebi 50 mil reais de direito autoral. Não estava esperando. Não estava, nunca tinha ganhado 50 mil reais da minha vida. E aí eu fui, ainda mandei para minha mãe, falei, mãe, não falei que eu ia ganhar dinheiro com música um dia? E aí, na verdade, depois a gente começa a fazer show, né? Durante essa geração nossa aí, até meados de 2016, 2017, a única forma de remuneração da gente realmente é show. Tem o direito autoral, lógico, mas é uma coisa que ninguém sabe ao certo, né? Não tinha o tal do digital na época, né? Não tinha, não tinha. A venda de disco já não existia mais. A gente, na verdade, se auto-pirateava, né? Como uma forma de divulgação. Então, nesse momento de 2008, que a gente começou a fazer shows em outros lugares, começou a ir para o Nordeste, eu falei, porra, a coisa está ficando melhor, está melhorando. Realmente, eu acho que vai dar para viver de música e vai ser um fator de transformação na minha vida, na vida da minha família. Então, de 2008 para frente, eu já comecei a sentir essa mudança de vida que a música começou a proporcionar, tanto financeira quanto das pessoas, do reconhecimento das pessoas na rua, enfim. Então, de 2008 para frente mesmo. A gente começou o primeiro show no dia 26 de maio de 2005. E, a partir daí, o bicho pegou. A gente começou ali, regionalmente, a fazer os nossos shows, né? Num raio de 200 até 300 quilômetros dali. Quando a gente grava o primeiro CDzinho lá na garagem do Matheus, o pessoal, os amigos que estudavam fora, começou a levar aquilo ali. Então, uns levavam para Uberlândia, para Uberaba, para Rio Verde, para Goiânia. E o pessoal começou a procurar a gente para fazer. Então, todo final de semana a gente fazia. Sexta, sábado, às vezes sábado e domingo. E aquilo começou a se tornar uma coisa assim, né? Realmente uma mudança. Porque aquele objetivo meu, que era ganhar um dinheirinho com música, começou a acontecer. De repente... Você lembra do cachê do começo ali? O primeiro cachê eu vendi por 250 reais. Onde vendia para os dois? Não, a gente ficou devendo na casa. Nós tomamos um isquim, né? Não tinha para dar uma calibrada. Tinha que descontar. É, é. Mas aí a gente começou a fazer depois... 800, 1.000, 1.500. E teve um... No final do ano, quando a gente foi gravar o segundo trabalhozinho ali, que é onde vem a música Fogueira e tal, a gente já conseguiu vender uns ingressoszinhos. E eu lembro que naquele ano eu consegui comprar um carro, né? Dar entrada num carro. No final do ano. Andou rápido. O Matheus pegou a parte dele, foi para uma festa lá na Bahia. Eu peguei e falei assim, não tinha nome, não tinha crédito, não tinha nada. Falei, mãe, eu juntei uma grana aqui, vou dar a metade, preciso financiar a metade no seu nome. Ela falou, beleza, vamos lá. Comprei um carro. Ford Fiesta, Ford Fiesta. Nessa geração, o seu jeito de cantar virou um padrão. Virou o jeito que tinha que cantar a partir de agora. Vem de onde o seu jeito de cantar? E você foi reparando isso mesmo? Você percebia? Pô, o cara canta parecido comigo. Cara, é engraçado, eu também escuto muito isso, né? Foi um jeito que eu criei, né, menino? Sei lá, também, não foi pensado nem nada. Quando eu comecei a compor música para a gente cantar, eu já fazia numa métrica que eu achava que seria daquela forma. Enfim, eu fui descobrindo também um jeito de cantar, né, ao longo do tempo. É tudo um laboratório. Agora, a nossa vida é um grande laboratório, né? Você vai testando, você vai vendo como as coisas acontecem. Mas eu acho que, na verdade, é porque tudo que você despadroniza, né, tende a se popularizar. Existe um padrão de forma de cantar. Então, a partir do momento que vem o Jorge cantando de um jeito, e as pessoas falam, pô, eu consigo cantar igual ele. Então, isso facilita. É o famoso menos é mais. Pô, o cara não consegue cantar igual o Chororó, mas igual o Jorge eu consigo. Então, tem essa questão. Viabilizou. É como você fazer arranjos extremamente rebuscados que o cara não vai conseguir cantar, tocar no boteco depois. Quando você faz coisas mais simples, todo mundo vai reproduzir. Então, analiso dessa forma a questão do timbre. Talvez seja um timbre mais fácil de reproduzir, apesar de... Eu não acho que os outros artistas tenham o mesmo timbre. Talvez a mesma forma de cantar, mas o timbre é diferente um do outro. Mas, enfim, é bom. É bom você ser uma referência nesse sentido. Mas eu acho que basicamente é por isso. As pessoas reproduzem aquilo que elas conseguem reproduzir. Com ela. E a Mayari Maraíza, muito se falou delas também, por conta do Projeto Patroas. Você tem uma história com elas bacana, né? Você deu uma ajuda pra elas também, antes do sucesso. Elas também falam muito disso. Você acreditava que podia virar mulher? Porque nesse momento em que você ajuda, não tinha esse papo. Ah, cara. O papo elas não vão ter. Não vai ter espaço nunca. Eu acredito em tudo, sabia? Eu não vejo que possa ter um padrão pré-estabelecido pra pessoa fazer sucesso. Não tenho. Acredito muito no talento e nas pessoas. Mais nas pessoas até do que no talento. Então, nesse sentido, eu achava legal as duas meninas e o sonho delas. A forma que elas estavam buscando aquele sonho. É aquilo que a gente estava falando, né? As duas querendo muito o objetivo. Tinha a Rose ali também. Então, muita gente querendo a mesma coisa. Então, isso é muito forte. Então, eu sempre acreditei, sim, que poderia acontecer. Tanto com o Cristiano, quanto com elas. Quanto com o Gustavo Lima, antes também. É, eu te perguntava do Gustavo, porque você... O meio da música sempre foi assim. De um grande ter um... Ajudar um menor. E assim, os escritórios funcionavam assim. O sertanejo trouxe isso de novo, com muita força, na geração de vocês ali. No começo, você já entendia que podia ser um cara tão grande? O Gustavo, ele sempre foi muito talentoso, né, cara? E trabalhador, corre atrás, correria, né? Sempre foi. Sempre foi de correr atrás do negócio dele. A gente vê um potencial, lógico. É uma incógnita. É. Uma grande incógnita. A gente vê o potencial da pessoa. Aí, cara, daí pra frente é... Como se diz, a gente dá um empurrão, ajuda. Aí, a trajetória é de cada um. Quem vai ditar é... Cada pessoa vai ditar a sua própria trajetória. Com a sua forma de agir, com a sua forma de trabalhar. Enfim. Acreditar nesse potencial, a gente acredita. Fala, pô, isso pode acontecer. Mas, enfim, são vários fatores envolvidos, né, cara? Não dá pra gente falar que tem a... Quando as pessoas falam assim, não, você... Falavam isso muito pro Marquinhos. Onde você encosta, vira ouro. Não é bem assim que funciona, né? A gente acredita no potencial, trabalha, dá aquele empurrão. Mas, cara, ninguém tem esse poder de encostar e fazer aquela coisa acontecer. Encerrar a pergunta que eu faço pra todo mundo. Pra você, quem é a maior dupla ou o maior artista sertanejo da história? É, pô, tem muita gente boa. Não dá pra colocar alguém nesse... Pô, eu gosto muito, 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 muito de muita gente. Ó, vamos começar aí na década de 80, né? Mato Grosso Matias, João Mineiro Marciano e Chitãozinho Chororó. Pô, olha que três referências que eu sempre tive, muito fortes. Adoro a voz do Matão, cara. Eu acho fantástico o timbre dele, o repertório. Aí você vem, 90, pro Zezé, pro Leandro Leonardo, João Paulo Daniel, Jean e Giovanni. Não dá pra você colocar um, sabe? Acho que música é isso. Músicas são várias influências, várias referências que vão formando ali o gosto musical, o estilo da gente. Então, essa aí você não vai me apertar, não, cara. Só pra lembrar, uma situação muito legal que eu vivi ali. Você tava, mas eu lembro onde você tava nesse momento. O Vila Mix que aconteceu em Rio Preto, tava próxima à festa de Barretos ali na data. E o Zé Rico tocou, o Milionário Zé Rico tocaram. E o Zezé também tinha tocado, foi pro palco assistir ao Milionário. Cantado como se fosse... O Zé Rico cantava como se fosse fã. Aí ele não canta e ficou ali aplaudindo e tal. Aonde foi isso? Foi Rio Preto, no Vila Mix de Rio Preto. Ah, eu tive a mesma... Eu não tava lá não, esse dia tava? Você tocou naquele dia, eu não lembro de você no palco. Eu tive uma mesma experiência com o Milionário Zé Rico e estei no Rio Grande do Sul, no festival que tem, no festival da Rádio Alegria. E foi a primeira vez e a única vez que eu cantei com eles. Foi muito legal também. De vez em quando a gente faz dessas tietadas, fica em cima do palco, vendo esses grandes nomes da música cantar também, porque, na verdade, a gente também é fã, né? Uma coisa importante na sua história, que é você estar ali envolvido com algumas figuras que fizeram sucesso que você conhecia antes do sucesso. Você me falou que cantou solo um pouco ainda, antes de conhecer o Matheus. Tem uma história que o Cristiano Araújo, você deu uma palhinha num show dele. Era dessa época? Era da época que a gente comeu, 2004, por aí. Que eu comecei a... Tinha uma sextaneja lá em Tumbiara que o Wendel tocava. E na época tinha o Cristiano e o Gabriel, que era a dupla. E tinha alguns amigos nossos que eram amigos do Cristiano. Eu falei, eu sabia que eu cantava, que eu gostava de cantar, né? E eu já ficava ali na cabinezinha do Wendel já, pelo fato de ser amigo do irmão dele. E aí um dia eu falei, deixa eu cantar uma música aí e tal. Aí ele falou, ó, cuidado, bate forte não, senão vai arrebentar a corda do violão e eu não tenho outra. E engraçado que esse fato dele ter deixado eu cantar esse dia e ter falado isso pra mim, foi importantíssimo. Depois, quando ele precisou de um apoio, eu falei, pô, tô aqui pra te ajudar também, cara. Você deu um suporte pra ele no primeiro DVD, né? Justamente por isso. É por isso que eu falo que a gente tem que sempre, durante a vida da gente, a gente tem que fazer o possível pra não ser... Como é que eu vou falar aqui? Pode falar. Pra não ser chato com as pessoas, né, cara? Pra não ser pé no saco, né, cara? Porque tem gente que é... Acho que o grande problema das pessoas é a arrogância, né? Tem muita gente arrogante. A gente encontra, já encontrei pelo caminho, muitas pessoas que são arrogantes. Eu acho que é triste você lidar com gente que se acha superior aos outros. Enfim, não é todo dia que você vai estar o cara mais bem-humorado do mundo, mas existe uma diferença entre mau humor e arrogância. E eu acho que tem muita gente arrogante por aí ainda, pessoas que às vezes nem são, né? Todo mundo é igual aqui, mas tem gente que é pé no saco, literalmente.